Oi, esse é o 30 dicas em 30 dias. E a dica de hoje é apresente-se. Quando um cliente compra de um artesão, um artista, um criativo, ele não compra só o produto ou serviço, ele compra a sua história. Conte a sua história, mostre ao mundo de onde vem tanto amor. Não deixe de ter uma página sobre no seu site, blog ou loja virtual. Tchau! Tchau!